O encontro no auditório da Prefeitura realizado pelo governo estadual através da Secretaria de Saúde do Estado faz parte do processo de planejamento da atenção à saúde. A explicação é do secretário da pasta, Carlos Lula. A planificação, na verdade, é a necessidade que a gente tem de tornar o conhecimento plano, horizontal. Então, a gente está fazendo a reestruturação do processo de trabalho. Ele vai do vigilante das nossas unidades até o médico. O projeto de melhoria da atenção básica teve início em janeiro deste ano. E promove a construção coletiva de conhecimentos por meio de oficinas para 900 pessoas entre dirigentes e técnicos atuantes nas regionais de saúde. Essa planificação vai se dar no Maranhão a nível de regiões de saúde. A gente começou por Caxias, foi uma escolha do CONAS, Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, em parceria com o Estado e em parceria com o COSEMES. A região de Caxias, isso não é do município de Caxias, isso é de uma região composta por sete municípios. Para que a gente melhore, a gente qualifique o atendimento na atenção básica. As oficinas desenvolvidas no processo de planificação da Regional de Caxias estão sendo realizadas até dezembro de 2016. Presente no encontro, o deputado estadual Humberto Coutinho, no seu discurso, falou do privilégio de Caxias sediar o evento. Além de Caxias, participam do encontro representantes das cidades de Afonso Cunha, Aldeias Altas, Buritida e Inácia Vaz, Coelho Neto e Duque Bacelar. A gente já teve seis encontros, esse é o sétimo encontro. Agora a gente quer sair dele com um compromisso assinado dos secretários municipais de saúde, no sentido de melhorar ainda mais isso tudo que a gente já vem fazendo.